E aí pessoal, beleza? Aqui que eu falo a Fleury, é o NGN4 e hoje eu vou trazer pra vocês mais um resumo semanal. E já vamos começar na parte de ouro. Semana passada eu tava com 76 mil ouro, mais ou menos. E hoje eu já tô com 159. E eu já gastei bastante ouro e eu consegui bastante ouro também. Eu tava... Jogando as missões do capítulo 4 pra conseguir muito ouro e isso. Pra minha capitã, Marvel e meu Venom. Que são os meus dois novos heróis, quatro estrelas que eu ganhei. A capitã eu já consegui levar ela lá pro... Posição 3... No nível 30 já. Eu vou esperar chegar até amanhã pra poder upar ela pro ranking 4. E na sexta-feira eu vou tentar levar o Venom também pro ranking 4. Vai ser algo bem, bem difícil porque pra passar de posição... É 82 mil de ouro. E eu não tenho o suficiente pra passar dois campeões de posição pro ranking 4. Sem contar que eu vou ter que gastar pra passar de nível. Então vai ser bem complicado. E sem contar do isso, que eu preciso de muito isso pra passar o Venom. Que ele tá no level 1... Posição 1... Pro posição 4... Nível 40. Vai demorar demais. Demorar demais. E talvez eu não consiga fazer isso na sexta. Por que na sexta? Porque na sexta saiu a missão diária do cósmico. Eu não tenho todos os catalisadores de grau 2 pra passar o meu Venom. Porque eu gastei todos que eu tinha na capitã. E eu ganhei justo dois campeões de quatro estrelas cósmico. Oh meu Deus, que beleza. E ficha de batalha. Semana passada eu tava com 223 mil. E hoje eu já tô com 75 mil. Por que? Porque eu tava precisando de dinheiro. E eu até fiz um vídeo aí semana passada abrindo uma porrada de cristais. E... E eu já tô com 75 mil. Eu voltei a fazer bastante, bastante arena mesmo. E já tô com 75 mil. Eu tô ganhando em média algo em torno de 15 a 20 mil fichas por dia. Tá bastante, tá bastante. Eu ainda tenho a meta lá de juntar o que? Era 10 milhões, né? Pra abrir 5 mil cristais. Eu ainda vou fazer isso. Lealdade. Eu tava com 146. E agora eu tô com 161. Eu achei que o ganho seria menor. Porque eu mudei de aliança uma porrada de vezes. Eu acho que em dois dias aí eu mudei quatro vezes de aliança. E eu ainda tô novo nela. Eu não vou ganhar um avanço semanal que vai ter amanhã. E... Missões... Do Kang e da... Guerra... De aliança. Eu até agora não fiz nenhuma nessa nova aliança. Quando eu começar a fazer... Os meus ganhos de lealdade vão aumentar bastante. Pedras. Eu tava com 505. Abri esses cristais, né? Com a ficha de batalha. Cristais de arena. Eu consegui bastante, bastante. Pedras mesmo. E consegui comprar aquela proficiência... Acho que era... Assassino. Deixa eu ver aqui o nome aqui certinho. Ferimentos profundos. Comprei essa... Proficiência pra ajudar a minha X-23. Porque... Ela... Sangra muito os adversários. Muito, muito, muito mesmo. E... Eu percebi uma diferença boa. Porque ela vai lá e abre os cinco sangramentos no cara. Pra acabar esses sangramentos. Demora muito, muito mais tempo. E... Custou algo em torno de 900 e poucas pedras. E com a arena que eu voltei a fazer... Eu consegui já bastante pedra. Eu também concluí, acho que eu... Em 100% terra de genocídio. Acho que é assim que fala. Deixa eu verificar aqui. Ih, rapaz. Acabou hoje, ó. A missão. Eu consegui fazer ela 100%. E eu já ganhei uma... Uma porrada de coisa. Eu fiz ela no normal. Pra ganhar... Os fragmentos de... Capitalizador Grau 4. Então... Minhas metas. É juntar... Dez mil... Não, não é dez mil. É dez milhões de fichas de batalha. Pra abrir cinco mil cristais de uma vez. Fazer o reino das lendas. Em dezembro. Que vai ser aquele mapa mega... Difícil. Só que nem é tanto difícil assim. Esse aqui. Reino das lendas. E também tem outra meta. Que vai ser em dezembro. Que vai dificultar um pouco esse reino das lendas. Em dezembro, na primeira e segunda semana. Na verdade vai ser na primeira semana, né? Que vai acabar pegando a segunda semana do... De dezembro. Na arena vai entrar a Viúva Negra. E vai ser como o herói base. Quatro estrelas. Então eu vou começar a juntar bastante. Mas bastante mesmo pedrinha. Pra poder... Jogar com os meus melhores campeões. Várias e várias vezes. Pra conseguir uma média de seis milhões. Nas duas arenas. Que tiver Viúva. Na primeira pra pegar a Viúva. E na segunda pra já duplicar ela. E ativar a habilidade característica. Por quê? Porque a Viúva é um campeão muito, muito, muito bom. Ela... Tava vendo um vídeo do cara lutando contra o Homem-Aranha. Que é um dos campeões que eu mais tenho dificuldade de lutar. E eu acho que a Viúva dele tava em 99, né? Em nível lá do... Da habilidade característica. O Homem-Aranha não esquivava. Não esquivava. Ele tinha habilidade característica ativada. Mas ele não esquivava. Porque a habilidade característica da Viúva. É poder... Ó, vou ter aqui, ó. Opa, lugar errado. Eu tenho uma Viúva duplicada de duas estrelas. Cadê duas estrelas? Vou ler aqui pra vocês. Pra vocês terem uma noção. Opa. Nossa, tô clicando tudo errado. Ó, a habilidade característica é sutileza. Todos os ataques dela. Ó, a Viúva negra acerta seus alvos com elegância e sutileza. Calculado reduzindo 57% a chance do inimigo ativarem suas habilidades. 57%. E ela tá no nível 11. Lá no 99% é 100%. Então, o Homem de Ferro não ativa regeneração de vida. Uma porrada de campeão. Ó, é tudo nerfado por ela, velho. E isso aí é sensacional. O Homem-Aranha não se esquiva. Porque a habilidade dele é se esquivar. Com essa habilidade característica, ela não esquiva. Agora, imagina um campeão desse aqui, 4 estrelas lá na posição 5, lá tudo fodido. Não, nossa, velho. Aí eu vou tentar pegar ela e já ativar a habilidade característica. Por que que eu falei que ia atrapalhar um pouco do Reino das Lendas? Porque eu já tava juntando pedrinhas pra comprar as proficiências. Que eu já comprei todas que eu queria. E juntar pra comprar a poção de reviver no Reino das Lendas. E agora vai ficar um pouco difícil. Porque eu quero juntar em torno de 1 milhão. De 1.500 pedras pra cada arena. Então seria 3 mil pedras no total. E aí dá pra usar as 100... Caraca, eu até esqueço o nome das coisas aqui do Juro quando eu tô gravando. Você tem a opção de gastar 5 pedrinhas pra tirar o fôlego, né? Pra já poder lutar de novo com o herói. E eu vou tentar fazer isso umas 100 vezes. Mais ou menos, assim... Pra poder conseguir uns 6 milhões, mais ou menos 7 milhões. O meu maior medo é eu fazer tanto ponto, mas tanto ponto. Que eu pego o herói da arena, né? O herói principal da arena. Ou eu faço tão pouco ponto, mas tão pouco ponto. Que eu fico lá entre os 6% e num... 6 a... acho que é 30%. Não tô ligado. E não consigo pegar ela. Aí vai ser um problema, problema. Mas eu vou tentar, vou tentar pegar isso aí. É só fazer os cálculos tudo certo que vai dar certo. Agora vamos lá em... Os meus campeões. Naquele vídeo que eu fiz abrindo os cristais de arena... Ah, esse aí eu não mandei. Eu fiz um... Outro vídeo... Gravando, né? Abrindo todos os meus cristais de fragmentos que eu tinha. Foi 41 fragmentos premium. E eu consegui uma porrada... Boa de heróis. Foi nesse aí que eu consegui o meu Venom. Eu vou mandar esse vídeo... Era pra ter mandado ontem, mas... Por causa de algumas coisinhas aí não deu. Tentar lançar ele amanhã. Esse vídeo aqui sempre vai ter prioridade na quarta-feira. Então, eu acho que vou tentar mandar esse aí amanhã. E amanhã eu já vou fazer outro vídeo abrindo vários cristais. Porque já vai... Já vou poder ganhar, né? O avanço semanal da próxima semana. Aí eu... Vou abrir uma porrada de cristais também que eu tenho. Inclusive os prêmios. Campeões de duas estrelas. Eu... Cara... Eu não tenho sorte pra ganhar campeões novos de duas estrelas. Só de três estrelas. E isso é bom, cara. Eu acho isso fantástico. Campeões de duas estrelas. Eu tava com 36. Agora eu tô com 37. Eu ganhei só um campeão que eu não tinha. E eu não vou saber qual que foi. Porque foram tantos campeões que eu ganhei. Que eu nem anotei. Esqueci de anotar e... Hoje eu nem lembro. Quais que foram. Foram um campeão que eu ganhei de duas estrelas. Campeões... Cara, e ativei bastante habilidade característica de campeões de duas estrelas. E consegui... Nossa, bastante campeão igual repetido. Um deles é o Homem de Fel Superior. Nossa, foi bastante mesmo. Campeões de três estrelas. Tava com 38. E essa semana eu tô com 47. Eu ganhei nove campeões de três estrelas. Eu falo, cara. Eu falo. Eu não tenho tanta sorte em... Pegar campeões repetidos de três estrelas. Acredito que eu vou conseguir pegar todos os campeões que existem no jogo em três estrelas. Que eu acho que tá perto. Eu não sei quanto é que é, mas tá perto. Campeões de quatro estrelas. Eu tenho... Eu tinha seis, na verdade, né? E hoje eu tô com oito. Esse aí eu posso dizer, né? Porque são os melhores campeões que eu tenho. E esses dois foram o Capitão Marvel. Que já tá na posição... Trezei esperando pra ir pra posição quatro. E o Venom. Que tá lá... Embaixo que eu não pego nada dele. Campeões de cinco estrelas. Zero. Semana passada eu tava com total de 88 heróis. Essa semana eu tava... Tô com 100. Avaliação máxima. Semana passada eu tava com 42.442. Essa semana eu tô com 50.458. Eu fiz isso aí basicamente pra aumentar minha avaliação máxima. E que tinha alguns clãs que tavam pedindo 70.000, 80.000 de avaliação. E eu falei, ah cara, vou abrir todos esses cristais aqui que eu tenho prêmio, né? Porque eu já tava precisando. E eu queria juntar até 100.000 pra gravar o vídeo, mas... Mas não deu, mas não deu. Não deu. Level. Eu tava no level 47. E agora eu tô no level 48. Como vocês podem ver. Eu consegui bastante avaliação conseguindo campeões novos. Basicamente uma porrada de três estrelas. E eu consegui na Capitã e o Venom. E essa avaliação aqui vai aumentar bastante. E... Agora vamos pra parte dos campeões que eu passei de nível essa semana. Eu vou mudar um pouco o formato de como eu upei os meus campeões de novo. Deixar um pouco mais simples. Pra edição essas coisas. E eles foram o Gambit. Que eu upei pra posição máxima. Ele tava na posição 1. Foi pra máxima. Eu upei o Daredevil. Ele tá quase, quase chegando lá. Falta 11 níveis. Eu upei também a Thor. Versão Jane Foster. Tá quase lá também. Upei o Homem-Aranha. Tá quase lá. 18. Falta o quê? Os 22? 12? Nossa, véi. Falta 22. Nossa. Ah, meu Deus. Que matemática ruim a minha. E... As coisas que a próxima semana parece que vão ser boa pro... Pro Homem-Aranha. Eu upei também o Deadpool. Ele tava... Com habilidade característica lá em cima. Nível 25. Aí eu pensei em upar ele. Como vocês podem ver. Já tá bem alto. Ele nem tá ainda na posição 4. E ele já tá quase com o mesmo poder do Homem-Aranha. Que já tá no level... Level 18. Posição 4. Eu upei também o Senhor das Estrelas. Eu upei também um aqui embaixo. Que foi? Que foi? Que foi? O cara tá aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Caraca, velho. Eu tinha upado um aqui, ó. Ele tava no level 80 e poucos. Cadê? Cadê ele? Ué, meu irmão. Cadê ele? É o Justiceiro. Eu não tô vendo o Justiceiro, velho. Eu vou tentar levar ele lá pra cima também. Pra ficar perto dos 1500. Pra fazer a Arena. E os campeões aqui de grau... Grau não, né? 4 estrelas. Eu upei Capitão Marvel. Nível 1. Posição 1. Pra posição 3. Nível 30. E o Venom, se não me engano, não upei nada dele. É, upei um pouquinho. Eu upei nenhum nível dele. Próxima semana, pretendo reverter essa situação. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se não, gostaram desse formato aí. De como eu peso meus campeões. E quiserem que eu volto com o antigo. Comente aí nos vídeos. E é isso aí, galera. Fico por aqui. Até mais.